E aí pessoal, voltamos aqui com a segunda parte do bônus de Feira Frame 2, versão remake do Wii, né? E agora eu vou mostrar pra vocês os finais alternativos, né? Isto mesmo Além dos finais alternativos, eu vou mostrar também o final original, né? Só que o final original eu vou deixar por último, para ficar com um clima de drama, isto mesmo Então para ver os finais, onde que é? Oh meu Deus Night Shop, aqui, a loja noturna Galeria Filmes A gente já viu o filme inicial, né? Hum, aqui é aquele final Mai Oiga, né? Do... Que causa Game Over, vamos ver Olha Aquele final que você abandona Maio No Templo Cureja Olha que coisas bonitas, essas lamparinas Ah, eu tenho uma raiva quando ela faz esse final É muita cara de pau, né? Meu Deus do céu Olha os gráficos, meu pai do céu Correndo pelas cavernas infernais Quase sofreu Vixe Algumas frases foram modificadas, né? O que é a nossa promessa? Se lascou Olha Foi lá para o escrito do inferno Olha isto Eita porra Se lascou grotescamente Vai eu colocar a voz da saia aqui, duplamente Muito grotesco isto, hein? Agora este aqui é o final Final verdadeiro Vou mostrar no final Final promessa Oh Vamos ver que final este Por que você me deixou lá atrás? Você prometeu que você nunca me deixaria Esse aqui eu acho que é quando você faz o final Que você tem que enfrentar ela Que é no modo hard Você joga no modo hard Olha só os padres Tudo bonito, hein? Os padres dos pano na cara Tudo chique Irei esperar por você Até o fim Oh, a incorporação da Yai Desincorporou, na verdade, né? As duas se encontraram As duas almas Depois de milhares de tempos E agora? Você veio Eu sempre sabia Soube que você viria Por favor, me perdoe Eu sei que eu prometi Que eu nunca te deixaria Mas eu entendo Eu entendo Ou o padre das faixas na cara Vixe O abismo infernal As duas almas irão pular Para finalmente virarem borboletas Para estarem juntas até o final Da eternidade A gente prometeu Sempre ficaremos juntas Olha Ligação suprema Agora A gente pode manter a nossa promessa Foi rápido agora, hein? E muito esperta Olha Porque ela estava incorporada, né? Vixe Eu não vou te deixar aí Nunca mais Muitas das horas de final Eu consegui Eu não lembro se esse é o final Que colocaram na versão do Xbox Porque no Xbox Fizeram outro final exclusivo Exclusivo para ele Então no Xbox São três finais Na versão do Play 2, né? Valeu Todas as almas foram liberadas E uma nova música Da Tsukiko Começa a tocar Oh Ah, esse parece que é o final Mais feliz de todos Que as duas são liberadas E além disso Todas as almas são liberadas também É isso, afinal Mais feliz de todos Mas não é o verdadeiro Olha as três criancinhas Miyako E Masumi Os três irmãos Caralho Que show Você sabe Eu sempre pensei Se eu tivesse segurando sua mão Lá atrás Eu estava assustada Que você me deixou Para trás Eu sabia que tem um ponto Que a gente vai viver E morrer separadamente Alguma coisa assim Eu não podia aceitar isso Mas Se você ficou comigo Desde aquele tempo Talvez a gente não pode Se tornar uma Mas Eu sempre vou instalar Para segurar sua mão Olha Final muito das horas Vamos cortar aqui Porque a música Vai ficar para depois Agora o Então estou em dúvida Se esse é o final Que colocaram É Isso é o final Colocaram no Xbox Eu acho Desculpa Balancei a câmera Shadow Ritual Esse daqui é muito maléfico Também Final exclusivo Sofrendo com Quase pegando diarreia De tanto correr Pelas cavernas inteiras O arrependimento Os padres correndo Olha esses Gráficos Esses detalhes Corram seus viadinhos Fujam Agora se escorre Né malditos Estavam querendo me matar Agora sofra Olha Maio está lá E Mio está ali Chorando Em choque Então desta vez Você não pode escapar Sozinha Mas Mas já é muito tarde Vite Esse final é tenso O abismo acordou A hora do arrependimento Está aqui Se você tivesse fugido daqui Pelo menos você Ia ter sido salva Essa música que toca É escrota Mas como eu poderia viver Comigo mesma Vivendo sozinha Com toda essa dor e tristeza Estou aqui com você Maio Mesmo que seja por esse Esse curto tempo Né Esse é o fim E quero que a gente fique bem Quero que a gente fique juntas Essa música eu falei que é escrota Mas eu não quis dizer que é escrota De um jeito feio Né É das horas Dessa vez vamos cair juntas As duas morreram Pelas trevas Satanistas do abismo E aí ficaram juntas Nas trevas para sempre Olha que show Esses festivales do Japão Queria muito ir Me espere Cadê ela Elas estão usando as roupas Os kimono Meu Deus Quando eu for no Japão Vou ter que ir nesses festivalzinhos Ela está usando o outro Lembrando que você pode trocar As roupas né Falou que ela chegou em tempo Alguma coisa assim Você pode trocar Pode deixar Qualquer uma usar Qualquer roupa Não tem ordem assim né Se quiser inverter as roupas Quero dizer Oh Que das horas Isso parece que é outro tipo de ritual Se não me engano É quando o ritual vermelho dá certo Existe um outro ritual Que eles colocaram Nessa Eu acho que eles colocaram Só nessa versão do Wii Que é o ritual Que eles lançam Lamparinas vermelhas Isso é o que eu pensei também Que ela falou Ali que era bonito né Se esse dia pudesse durar pra sempre Muito das horas Muito triste Itzuki-chan Olha igualzinho o Kaneki Meu Deus do céu Um dia vai ter um cabelo branco desse O arrependimento esbagaçou tudo Devastou a vida Completamente E ficaram grotescamente Eternamente Aprisionadas Nas trevas Sofrendo com essas Ilusões Malignas Morreram Vixe Ficaram peladas E morreram Muito maléfico Esse final aí Acabou E a musiquinha toca Vamos cortar tudo Borboleta congelada Oh meu Deus Vamos ver que final é este Câmera obscura Eu quero Desencapitou Ah é esse o final Que você faz Quando você Enfrenta Você faz O modo hard né Aí você tem que enfrentar ela Olha que câmera linda E esse é o final Que também tem na versão do play 2 Eu te encontrei Não fuja mais Eu não vou em lugar nenhum A gente vai se tornar uma Ou será que não Estou muito confuso Tem uma coisa que a gente tem que fazer Você sabe não Estou confuso Sobre esses finais Não vou falar mais nada Eu acho que essa não é a versão Que tem no play 2 Meu Deus Olha Quase fez a satanice do ritual A saia subiu Olha o laço O detalhe Balançando Realista demais Não posso Nunca poderia Nunca poderia Eu amo isso em você Se a gente não ficar mesmo juntas Se a gente não se tornar uma Então eu não ligo Se eu estiver no inferno Até mesmo que eu esteja com você Se eu estiver com você Eita incorporação do diabo Olha O estado de choque Muito maligno Ela se lembrou do que aconteceu no passado Vixe Será que nessa época Ela já Olha Existe a possibilidade Que elas são reencarnações Das duas gêmeas Por isso que desde pequena Ela já aconteceu Essa satanice Com ela Por causa da Sai Vamos ficar juntas Para sempre Vamos ver A gente vai ficar aqui Nesse final Só nós duas É a Maia que mata a Mil Tá porra A borboleta Satânica Voadora Maléfica E os cadáveres pôridos Véio Tudo decepado E retalhado Vixe Morreu na hora Olha Completamente em choque Morta Vixe Maria Eu não sei se esse final Que tem uma Uma cena pós-crédito Mas tem um final desses aí Que tem uma cena pós-crédito E pra saber qual que é agora O abismo O abismo é o último Final alternativo Olha Também tem que batalhar com ela Aqui Tá porra Sai Subiu tudo Morra Prostituta Maldita Olha É forte Pra caralho Você não pode ir lá Lá embaixo Ah esse O final que tem no play 2 Alternativo Caralho Quando você olha pro abismo Você vê as coisas mais infernades todas Todas as almas grotescas do inferno Remexendo no Quinto do escuro Eu não me lembro Como a gente saiu da vila Eles encontram a gente Caídas na floresta E naquela vila Cadê o resto da frase As duas ficaram vivas Mas Com preço Pago Você tá pronta pra ir? Estranha ver elas contra a roupa Ficou cega Por ter olhado no abismo do cão E Maio Tá com uma cara grotesca Bizarra A gente vai sempre estar juntas É porque agora Ela vai cuidar dela Vai ser os olhos dela E vai ficar juntas Para sempre Eu acho que é nesse final aqui Boroboleta Congelada Que tem o Que tem a cena pós-crédito Eu vou rodar O problema é que tem que esperar A música inteira passar Não, não vou esperar não Você é louco Tá ficando gigante demais o vídeo Então agora vamos ver o final Principal Que é igualzinho do Play 2 E aí eu vou deixar a música rolar O melhor final Quer dizer, esse não é o melhor final, né? É o principal Dá pra ouvir os padres cantando Bem de longe Ai meu Deus do céu É uma agonia esse final Você é louco Vixe, se deixou levar pelas malignidades Desde que era uma garota Eu esperei Suas mãos Envolveram meu pescoço Muito tempo Muito tempo Nossa Quando a visão dela some assim E ela fica distante Da maior agonia Você é louco Morreu A borboleta vermelha O comecinho da música é igual no Play 2 Mas quando você vai ver É diferente E a mesma crueldade De jogando O cadáver podre lá Olha Meu Deus que cruel Puta que pariu De novo ter que ver Esse final Acaba com meu coração Ai Arigatou Esse grito ficou zoado Olha o choro E a nova música de Tsukiko Amano Começa a tocar O nome dessa música é Kurenai Kurenai Acho que significava vermelho Se não me engano Uma outra tonalidade de vermelho Eu acho Voltou pra dar um oi E foi embora Ai meu Deus do céu Sofreu demais Sofreu demais Eajuatou Caramba Descrichlagen $5. $26. $$ A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL